Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Brandão. Eu sou o Marcelo Brandão e você, que ainda não é inscrito em nosso canal, aqui embaixo, se inscreva e também dê o seu like no nosso vídeo, porque é muito importante dar o seu like, o seu comentário, e você também compartilha este vídeo aos seus amigos, aos seus conhecidos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu queria hoje comentar um caso que aconteceu aqui no estado do Amazonas, o caso da ex-Miss Kimberly. Não sei se você ouviu falar, mas foi repercutido, vinculado em todo o Brasil. Ela tinha um relacionamento e aí o que aconteceu? Ela se separou do rapaz, estava separado, depois resolveu se encontrar com ele em Manaus, no seu apartamento. E aí ele conseguiu, de alguma forma, ele conseguiu pegar o celular e ver algumas mensagens com outros homens. Ele não tinha, acho que não tinha mais nada a ver com ele, os dois, e no momento que ela estava no banheiro. Quando ela voltou, ele preparou uma faca e punhalou, matou a moça. E aí, num desespero, ligou para o pai lá em São Paulo, dizendo o que havia acontecido. O pai aconselhou dele se entregar à polícia. O que ele fez? Foi embora, fugiu. Foi encontrado lá em Pacaraima, já divisa entre o Brasil, Roraima, o estado com a Venezuela. E o seu pai, olha só, o pai dele, quando soube da notícia, sabe o que ele fez? Tirou a própria vida, se suicidou, se matou, de tanto desgosto que ele teve. Olha lá o que aconteceu, matou a menina, o pai dele soube, o pai dele em São Paulo acabou se matando, tirando a própria vida, porém motivo, desgosto, ilusão, enfim. E ele foi pego, está em prisão. Veja só o que acontece. Eu queria que você pensasse comigo, será que era amor desse rapaz ou o que houve entre eles? O amor hoje, no mundo, é um amor banalizado. Não é um amor do que as Escrituras Sagradas, do que a Bíblia nos diz. Se você está ouvindo esse de fundo aqui, é a Marcelinha que está aqui comigo, está gravando aí comigo, ela está aqui ao lado, a Marcelinha. Então você vai ver ela brincando com os brinquedinhos dela ali, tá? Deus abençoe a minha filha. Então, o amor que o mundo promove é esse aí. Você veja só, veja o que acontece. Família se destruiu toda. Porque se você falar assim que Deus tem amor, nós estamos errados em falar que Deus tem amor. Deus não tem amor. Deus, guarde isso com você, em nome de Jesus. Deus é o próprio amor. Ou seja, quando uma pessoa diz que ela tem Deus dentro dela, ela tem o próprio amor dentro de si. Ela tem o amor de Deus. Porque Deus, Ele é amor. Você vai entender? Então, esses problemas acontecem justamente porque as pessoas, elas estão longe de Deus. estão longe do amor, não tem o amor. Porque, olha o que a Bíblia diz, além de Lapístola de João, a primeira Bíblia diz que Deus é amor, diz que Deus não tem amor, mas sim, Deus é o amor. Deus é o amor. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 13. Você tem a sua Bíblia, você aciona a sua Bíblia aí, tá? E veja em 1 Coríntios 13, que diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal, que soa ou como sino que tinha. Olha só, versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nós estamos falando o amor que é Deus. Se você tivesse tudo isso, traduzindo a palavra aqui, ou substituindo a palavra amor por Deus, se eu tivesse o dom de profecia, se eu tivesse a mãe a fé para transportar montes, se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse Deus, não serei nada. Nada serei. É o que está dizendo aqui. E ainda que eu distribuísse, no versículo 3 agora, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse, o meu corpo para ser queimado não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só que coisa grandiosa. Olha o que nós podemos aprender aqui na Bíblia. O que nós podemos aprender da Sagrada Escritura. O que Deus nos ensina, o que Deus nos deixa de ensinamento. Muito interessante. Veja agora o que a Bíblia fala quando se refere ao amor. O que é o amor? Ele diz assim, no versículo 4, atenção, no 1 Coríntios, 1 Coríntios do Novo Testamento, o capítulo 13, que é o capítulo maior, o número maior, perdão, e o versículo número menor, que diz, no versículo 4, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não é invejoso. O amor não se trata com liviandade, não se insurbebece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então, o que é parte, será aniquilado. Olha só que coisa interessante. O amor não arde em ciúmes, não se infama. Então, para você amar alguém, primeiro, ame a si mesmo. E, para amar a si mesmo, você deve conhecer a Deus, que Deus é amor. Se as pessoas buscassem, perlugar o reino, a justiça de Deus, tudo isso seria evitado. Pensa comigo, seria evitado tudo isso, essa tragédia. Moça jovem morreu, o pai se suicidou, e, agora, o rapaz está atrás das grades. Perdeu o direito de liberdade. Vai pagar aqui na Justiça dos Homens. Também pagará a justiça de Deus. Mas, pense. Pense, meu amigo e minha amiga que me assiste aqui no canal, você inscrito. Qual é a sua atitude diante das situações? Será que você tem amor? Será que você tem Deus dentro do seu coração, dentro de você? Para que você não venha agir de tal forma de chegar ao cúmulo, de tirar a vida de alguém, de destruir uma família? Que quando alguém está sofrendo dentro de uma família, todos que estão ao seu redor sofrem também. Pense nisso. Vamos amar mais. Mas a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Vai se esfriar. Não é isso? Você que é conhecedor da Bíblia que está aqui comigo. Estamos aproveitando para falar da Palavra de Deus enquanto não volta aí o turismo, as demais extrações que nós temos aqui no canal. Então fica essa palavra para você meditar e meditar na Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Veja de exemplo aí essa família. Vamos orar para que Deus venha proteger mais os jovens e as famílias. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Meu nome é Marcelo Brandão. Que Deus abençoe você. Acione também o sino e as notificações para cada novo vídeo que vamos gravar. Você esteja conosco. E muito em breve voltaremos com as lives aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.